Patrícia, é uma sucessão de erros, a Patrícia está ao vivo, que mantiveram esse homem solto, né? Porque ele primeiro cometeu esse crime contra essa mulher, essa tentativa de homicídio, foi solto pouco depois. Mesmo confessando ali na audiência que ele era um criminoso quanto mais, já tinha inclusive roubado o carro, ele diz isso rindo. Depois ele rouba e mata esse taxista, é solto novamente. O país colabora para esses fins, né? Que a gente está assistindo hoje. Bom dia para você. Exatamente, Fernanda, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fica se perguntando, né? Será que esse triplo homicídio não poderia ter sido evitado? De fato, poderia se a justiça fosse feita, né? Se fosse ágil também, né? Esse crime contra um taxista, ele foi registrado em novembro do ano passado. Esse taxista era de São Gotardo, região ali do Triângulo Mineiro, né? Em Minas Gerais. O pai dele foi quem registrou a ocorrência, dizendo que o filho tinha tido um chamado ali para fazer uma corrida de São Gotardo até Ibiá, que é uma outra cidade lá de Minas Gerais. Só que desapareceu, não deu mais notícias. Ao buscar por informações, a polícia puxou câmeras de segurança, onde esse táxi foi visto rondando por patrocínio. Uma outra cidade lá de Minas Gerais conseguiu chegar até um desses suspeitos. E a própria população, já indignada com esse sumiço, com a suspeita já deste crime contra este taxista, visualizou outros três suspeitos, entre eles o Anderson, entre eles o Anderson ali, e fizeram um cerco contra estes homens, né? Porque as imagens já estavam circulando. A polícia, ao chegar no local, viu sim de fato que o Anderson era um destes suspeitos. E segundo o que consta no boletim de ocorrências da polícia militar, tudo foi feito da seguinte forma. Eles roubaram esse táxi, amarraram o taxista, colocaram no porta-malas, e então abandonaram este taxista em uma área rural amarrada. E antes de ir embora, o Anderson teria, então, chegado perto deste jovem de 26 anos de idade, essa vítima, e dado ali golpes de faca, desferido golpes de faca contra ele. A gente fica se perguntando, será mesmo, né, Fernanda, que não é um bandido tão perigoso quanto foi Lázaro? Porque a polícia até questiona, né, essa comparação. Realmente, são casos diferentes, mas o que a gente sabe é que também se trata de um assassino frio. Ele tirou a vida ali de uma mulher grávida, grávida do filho dele, da própria enteada de dois anos de idade apenas, e de um vizinho que era considerado um amigo da família de 73 anos de idade. A gente vai puxando informações e descobrindo, né, mais situações relacionadas ao Anderson. A gente tem poucas informações concretas passadas pela própria polícia de forma oficial, mas essa informação do taxista, ela está, ela consta num boletim de ocorrências da polícia militar de novembro de 2020, constatando também que ele ficou preso durante quatro meses e foi liberado. Ou seja, ele foi liberado ainda este ano e já cometeu aí este triplo homicídio. Fernanda? Ô Patrícia, casos assim, eles levantam aquela questão do esgotamento do sistema carcerário, né? É preciso haver urgente uma reforma. Tem gente presa lá, sem necessidade, que poderia já, já cumpriu a pena, poderia estar na rua. E tem gente aqui fora que deveria estar presa, mas não tem vagas lá dentro. Então é preciso ampliar as cadeias, construir, abrir mais vagas, porque essas audiências de custódia nada mais são do que isso. Não tem vaga, não tem lugar para colocar os caras, então deixa solto. Então tem um monte de criminosos soltos por aí. É preciso haver uma pressão realmente para a construção de novos presídios e a abertura de vagas para que acabe isso aí, essa impunidade. Obrigada, viu Patrícia, pelas informações.